O que seria essa descompressão que você quis dizer? É a descomplexificação que eu falei. A descomplicar. É você descomplicar a coisa. Você está entendendo? Fazer uma coisa mais acessível. É descomplexificação. Plexificar, tudo bem, mas... Deixar de ser complexo, ficar uma coisa mais inteligível, usável, utilizável, prática. A pessoa é complexa. Você analisa, faz a interpreta... Vamos simplificar as manifestações da pessoa complexa. Aí você torna essa pessoa menos complexa. É, por isso que eu falo. O ideal é você se juntar. Por isso nós fizemos a Cognópolis. Qual é um dos maiores valores de ter feito a Cognópolis? Por quê? Perto do patrão, o mordomo nunca acha que ele é o maior. Vocês estão entendendo? Então, perto da gente, todo mundo fica igual. Isso é importantíssimo. Nós ficamos... Desmitificação. Não há mais fantasia, bobagem. O mito, a superstição, a exaltação do sagrado, o processo da gurulatria. Tudo você manda para o espaço. Manda para a vovózinha dos caras. Esse é o caminho. Ou manda para aquele lugar que é a holoteca. É, é o caminho. Então, mas essa... Tornar menos complexa, é nesse sentido, porque dá a entender a pessoa aqui, todo mundo é complexo. Pois é. Então... Perto da pessoa, todo mundo vê que ela tem dor de barriga, que tem alergia, está com coriza, está com dor aqui. Como é que chama? Pois é, bursite. Então, mas retirar essa complexidade da pessoa, seria retirar as coisas complexas que influenciam negativamente. Porque tem coisas complexas que influenciam positivamente. Pois é. Isso que eu não entendo. Mas agora, perto da pessoa, a pessoa é vista com mais realismo. Está certo? É simplificar. Então, a gente convivendo é que é o bom. Então, vocês estão vendo uma face que geralmente vocês esquecem na Cognópolis. O convívio aqui é outra coisa. Você desmitifica tudo. Então, é dentro dessa pergunta do Arlindo. Quando você falou da hermenêutica, da descomplexificação, significa uma convivência mais próxima e fazer uma análise mais realista, sem os mitos que aquela função... É que seja ética é braba. É a análise mais profunda da coisa. Agora, gente, eu falei aqui duas vezes, já vou falar a terceira. A força presencial é importantíssima em tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, nessa tertúria. Agora, a força presencial, a pessoa tem que sentir na hora, com a gente. A sua, a do Loche, a do Arlindário, a da Adriana. O negócio é conviver. Então, é muito importante a convivialidade direta. O povo esquece isso, na questão da Cognópolis. Muita gente reclama que eu vivo falando sobre Foz do Iguaçu, Cognópolis, que eu puxo muita brasa a passar os dias. Sim, em favor deles mesmo. Ele mesmo está sabendo. Chato vai ser que o cara vai dessomar desse jeito, na outra vida ele vai realmente perder a oportunidade. Porque, às vezes, era o que ele precisava, era ver determinadas pessoas aqui para ver o exemplo delas. Ah, entendi. Que ele não tem, ele estava desviado. Então, nessa hermenêutica também da descomplexificação, tem essa questão de analisar o exemplo que o outro pode... Agora, não esquecer, não é analisar um exemplo. Vários. Mas os vários exemplos que tem, porque uns ajudam os outros. Eles se entretecem. Com o passar do tempo, a coisa muda de figura. Aí vem o código grupal de cosmoéticos. E aí vem o código grupal de cosmoéticos. E aí vem o código grupal de cosmoéticos.